Música Rende graças ao Senhor Rende graças ao Senhor Rende graças ao Senhor Porque Ele é bom Porque Ele é bom Porque Deus é bom Deus é bom demais Rende graças ao Senhor Rende graças ao Senhor Rende graças ao Senhor Porque Ele é bom Porque Ele é bom Ele é bom, porque Deus é bom, Deus é bom demais, Deus é bom demais, Deus é bom demais, te exaltamos, ó Rei Jesus, te exaltamos, ó Rei dos Reis, te exaltamos neste lugar, Tu és o pão da vida, o príncipe da paz, Tu és a nossa força para cantar, bendito é o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é bom, porque Deus é bom, Deus é bom demais, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, Deus é bom demais, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor, Deus é bom demais, Amém. Amém.